Você sempre fez concurso, então praticamente terminou a faculdade, já começou a procurar uma sarna para se coçar, digamos assim, na área pública, teve uma baixa experiência em diversas áreas, poderia ser secretária de saúde agora, e vou falar com o governador para ver se ele... Não, eu acho que o meu desejo é muito estar atuando nessa linha de saúde. Para a gente mesmo, direto com a população, não é o que eu... Gente, temos uma pessoa realmente relacionada para isso. É incrível, é incrível, é bonito isso. Mas, deixa eu me provocar, deixa eu me provocar, Rose. O que garante que você vai parar de estudar agora? Então, na verdade, agora eu estou chegando num concurso de 20 horas, né? Esse concurso foi um pouco nessa direção, por conta da carga horária. Não há garantias, não há garantias, mas eu espero poder esperar um pouco mais. Eu acabei me apaixonando pela área de psicologia escolar também, então, realmente, eu não sei se eu vou querer beber de novo dessa cachaçinha. Mas, eu acho que não há garantia de que eu não volte. A Rose passou em 10 minutos em algum lugar. E, enfim, eu estou aqui com o meu otimismo incansável também, porque eu não passei dentro do peso de vagas, né? Eu passei bem próximo. Então, realmente, eu, apesar de saber, a gente não tem certeza. Pois é, eu vou falar um pouco sobre isso. No Brasil, nós temos mais ou menos alguns comportamentos dos concursos, que é, geralmente, quando é concurso de prefeitura, quando nós temos uma quantidade razoável de vagas, a tendência é que eles chamem mais. E eu chamei a Rose aqui justamente para conversar sobre isso e outras coisas da vida dela, obviamente. Sim, sim. Mas, sendo bem honesto, nós tivemos lá o primeiro edital com uma boa quantidade de vagas. A prefeitura precisa disso. O ano que vem, o ano eleitoral, que eu acho que quando vocês vão começar a ser chamados, é só no ano que vem mesmo. E nós temos casos, prefeitura, com cinco vagas, que chamou mais de 100 pessoas. Acho que a prefeitura de Campinas, eu posso citar aqui 200 casos. TJ Rio de Janeiro duplicou a quantidade de vagas no concurso passado, ofereceu poucas vagas, chamou 70 e poucas pessoas. Débora está falando, parabéns, colega servidora, sonho, 20, 30 horas. Maravilha, Débora. Valeu pela sua participação. E, gente, quem estiver aí ao vivo, quiser participar também, deixar a sua pergunta, aproveitar essa oportunidade, porque, vou falar como se eu já tivesse muita idade. Tenho, já tenho. Mas, na minha época, eu não tive uma entrevista de quem estava passando em concurso para compartilhar a experiência. Não tive orientação de professor, como a gente está fazendo aqui. Nós, do Psicologia Nova, nós amamos isso. A gente entrou no mercado para fazer diferente. Não tinha uma Rose para dizer, cara, tudo bem, não deu certo, você continua. Vai, faz outro, mantém esse sorriso na cara, esse otimismo dela persistente e vai, e vai ainda. Já deve ter passado por muito perrengue, já deve ter tido vontade de desistir de concurso, não foi, Rose? É, não, essa coisa de desistir é um pouco distante, assim, para eu alcançar. Não tem na programação dela, não tem. É, mas, realmente, assim, sendo sincera, nunca me passou pela cabeça, porque, assim, eu trabalhei no interior de São Paulo, lá em Piracicaba, durante quase 15 anos, e, quando eu vim para cá, me vi sem emprego e o desejo de retornar a trabalhar. Caraca! Mas, assim, realmente eu não, agora, realmente é uma caminhada bem cansativa e é um processo de aprendizado que a gente, assim, até hoje eu acho que eu não sei estudar, assim, não posso, porque a gente está sempre aprendendo. Agora, recente, que eu descobri, assim, puxa, a questão de achar, é quase como estudar, é quase como você encontrar o ponto da marcha, sabe, quando você está começando a aprender a dirigir, você tem que achar aquele bendito ponto da embreagem, né, na manhã, da embreagem. É, eu acho que estudar é um pouco isso, e ter na caminhada alguém que dê algum norte para você poder encontrar o seu ponto de entregar, porque cada um tem uma maneira de descobrir, é muito importante, eu acho que é, faz toda a diferença. E com relação ao curso, o que eu percebi nesse curso, isso desde o começo, quando eu encontrei o curso lá em 2013, 2014, mais ou menos, é que você não se mistura com a bibliografia, no sentido de que você, você bate uma fotografia da bibliografia, e eu acho isso, para mim, é o meu ponto de embreagem, para mim, eu acho que é o que é importante. Às vezes as pessoas falam, ah, estudar, estudar tudo, estudar muita coisa, ler tudo, mas isso é quando você está fora do tempo do concurso, porque quando você está dentro do tempo do concurso, o importante é você encontrar ali um foco, e eu acho que esse curso, pelo menos para mim, esse curso deu um pouco isso, né, e aí você vai aparando as arestas, com todas as dificuldades. Por exemplo, esse concurso, com essa bibliografia um tanto quanto esdrúxua, embora tenham livros muito bacanas, é um processo difícil, assim, muito difícil. Olha só, alguns pontos importantes aqui, a galera te parabenizando, seus fãs, a Renata acho que te conheceu no dia da prova da RBO, ela botou H-O-B. Ah, já foi, eu tô muito feliz. Um beijo até mesmo. Cara, e é bom ver o carinho disso, em alguns grupos, claro, do nosso WhatsApp, e a gente vê, às vezes, o povo que, em tese, está competindo, se ajudando, e aí rola uma rede muito boa, de gente mesmo interessada, pô, e aí, deu certo? Como é que foi? Dei maior valor, estou muito feliz, eu fico feliz com a sua aprovação. É um nível de maturidade que é... Eu acho que isso é o futuro mesmo da humanidade, conseguir ficar feliz com o outro, mesmo quando ele está lá na sua frente, em algum tipo de concorrência. Isso é bacana, porque você respeita quem está ao seu redor. Outros pontos importantes aqui. Vejo a entrevista na hora do meu jantar, ô, Tassília está falando, um abraço, Tassília, depois volto a estudar. Rose, parabéns, me sinto mais motivada. Olha que a entrevista está só começando, tem muito pela frente. O Gabriel fala. O Gabriel foi aluno nosso? Escreve aí se foi aluno nosso. A curiosidade é só se vai chamar um pouquinho além das vagas, empatar em primeiro lugar, 40 horas, PCD, chama a nós. Calil, maravilha. Renato, fiquei 87º e chorei demais. Tinha um pouquinho de sorte na prova, gente. Tinha um pouquinho de sorte. Outra, esse concurso foi estatutário CLT, o meu foi concurso CLT, Fundação ABC foi CLT, não é? Eu acho que foi CLT. Passei longe, mas fico feliz por Rose. Maravilha. Renata, isso é fantástico. Um breve parênteses, se Rose me permite. Eu acho que quem está tendo um recorte da humanidade agora e compara com o recorte da humanidade há mais ou menos uns 10 anos, percebe que a humanidade toda mudou, mudou, a comunicação mudou e eu acho que nós estamos perdendo gradativamente um pouco de humanidade, um pouco de cuidado, de carinho, de atenção. E é bom ver que pelo menos com boa parte dos nossos alunos isso não está tão perdido assim. E aí eu faço, claro, uma crítica à nossa posição às vezes dentro das redes sociais ou dos locais. Então eu vejo que virou esporte às vezes odiar ou ficar com raiva ou reclamar. E isso para a área da psicologia é terrível, porque boa parte dos psicólogos que estamos assistindo e que vão nos assistir ou que vão nos ouvir no podcast não tem a cabeça que a Rose tem. Olha a cabeça da Rose. Passei por isso, não deu certo. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ela continua. Então, assim, mais do que uma meta de vida, é uma forma de funcionamento. Vocês estão vendo que a Rose funciona desse jeito. E aí os problemas vão acontecer. Rose, você já se arrependeu de alguma coisa no campo dos estudos? Eu acho que alguns concursos, quando eu olho, até concurso aqui de Belo Horizonte mesmo, o EPCENG, que era uma área bacana também de trabalhar, não ter persistido mais nos estudos. Porque eu acho que agora que eu também me dei conta, falei, puxa, como o concursando sofre, como precisa ter esse processo? Não é que precise, mas é que acontece esse processo um pouco de um certo sofrimento mesmo, no sentido de se ver ali. Porque o concurso se vê num encontro de muita frustração, de achar que não vai dar conta, e às vezes não dá conta mesmo. não é uma coisa certa. E outra coisa que eu me dei conta é isso recente, é descoberta. O quanto a gente sente medo, eu não tinha me dado conta, eu acho que esse concurso, pelo fato de ter sido muito longo, permitiu que a gente repetisse algumas coisas. O quanto eu senti medo de não... Puxa, eu estou estudando tanto, medo de não conseguir, e aí quanto mais sentia medo, mais eu falava, não, eu preciso continuar, eu preciso manter aqui o foco, a persistência, a disciplina, e vamos embora. Com medo ou sem medo, a gente vai. Eu acho que nesse aspecto também, a psicologia ajudou bastante. assim, você é um cara... Não sei aí, você... Eu acho que, pelo menos na minha caminhada, as regiões mais bem-humoradas que eu conheci é o Rio de Janeiro e o Potiguar, o Natalense. Acho que tem uma qualidade de humor, eu acho que isso ajuda muito o aluno que está naquele processo de sofrimento, as suas aulas, tentando sempre manter o astral alto e o humor inteligente. Eu acho que isso tudo são links que ajudam a gente a encontrar ali o que eu chamo, cada um encontrando o seu ponto de embreagem para poder seguir. E aí, eu acho que... Eu acho que...